E aí galera, bem-vindo, quem fala é o Branca e era a seguinte, pra série de Naruto Guerra continuar vocês tem que deixar o seu like Esse vídeo aqui vai ter 200 likes e sai mais de um vídeo de Naruto Guerra amanhã, beleza? Então deixa o like e se inscreve no canal porque isso é muito importante pra sair mais vídeos aqui no canal, beleza? Então deixa o like, se inscreve e vamos pro vídeo Uou, salve ninjas, beleza? Aqui quem tá falando é o Breno e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Naruto Guerra 2 E galera, seguinte, hoje eu tô aqui com o Bruno porque, Bruno... Ah, que máscara feia é essa aí? Máscara feia, eu tô aqui... Cara, eu tô aqui por um único motivo, eu quero virar um Bu pra eu poder virar no Kenin e também quero começar logo a ameaçar a Gambu Porque sinceramente não tem muito mais coisa pra eu fazer em Konor E essa máscara aqui, é porque tipo, você percebe que até agora eu não usei a banana de Konor, né? Que eu tô sempre usando alguma coisa, tipo uma faixa na boca, uma máscara e tal Porque eu não quero me identificar com nenhuma vila, eu quero ser um mercenário, já faz isso pra todo mundo Mas coisa que você não tá prestando atenção só ainda Então, eu quero ser tipo um mercenário E olha, eu tava aqui vendo e eu tenho que derrotar a Tsunade pra fazer a minha missão e virar Hokage, mano Hokage não, pra virar... pra virar Jonin 3 pra depois virar Ambu Eu tenho que derrotar a Hokage Tsunade Então, ó, deixa eu ver aqui, ó, barra, modo, selo, V2, acho que não Deixa eu ver aqui meus modos É aqui, ó, marca V2, vamos ver Você já conseguiu a marca? Aham O Klaus me mordeu, cara estranho Aí quando ele mordeu eu ganhei essas asas aqui E eu tô bem mais forte agora, tô com um mil de status Bom, mas vamos lá, vamos derrotar agora a Tsunade Porque agora eu meio que consigo, né Ela não me dá tanto dano assim e eu dou bastante dano nela É, ó E olha, o que que eu tenho também, ó Eita, ela me jogou fora, calma Deixa eu voltar O que que você tem? Aqui, ó Ah, o Suzano... Aham, dourado O Suzano dourado ainda Ele é mó bonitão aí Aham, só tem que ficar aqui com o R apertado Senão ela me lança longe Então lá Gente, quando vocês sabem, mas o R Ele faria eu tomar muito, muito pouco knockback Ou seja, eu não vou muito longe Eu fico aqui colado nela Ainda mais que eu posso ficar apertando W pra... Tipo, eu miro nela e fico apertando W Aí eu não saio de perder ela nunca Ó, vou derrotar ela e derrotei Tá, dropou até um livro aqui Deixa eu jogar isso aqui fora Porque eu sei que eu vou pegar isso aqui depois Pra uma missão Agora eu tenho que falar com ela Enquanto isso, deixa eu ver aqui o negócio Eu quero ver o meu Suzano dourado Faz um tempinho que eu não vejo ele, ó Douradão Mano, muito da hora, sério Deixa eu ver aqui Mano, eu acho da hora o Suzano aqui Porque ele me lembra O meu primeiro Suzano Que eu tive quando eu cheguei no servidor Você virou Johnny em 3 Uhum Agora eu vou lá pra Konoha Porque agora eu vou começar a fazer a missão pra virar um Bu O problema é que demora muito pra fazer essa missão Porque eu tenho que em todas as vilas Derrotar todo o Jambu de todas as vilas Deixa eu ver aqui, ó Nossa, vai demorar pra caramba Sim Agora eu tenho que falar com o Adsonade Meu Deus, eu tenho que falar com muita gente, véi Eu tenho que falar com o Adsonade Tomara que eu não tenha que falar com todos os caras, véi Por favor Me faça ter que fazer isso Eu tenho que derrotar o Sai primeiro Tá bom? Eu acho que é tranquilo O Sai fica aqui em cima, então eu vou lá Vamos ver Ah, o Sai é mais de boa É, ele é mais de boa Eu tô mais preocupado com o Kaká, acho que é o último E com os outros de Onin Tá, o Sai já tá com pouca vida Acho que alguém passou por aqui antes de mim Eu não sei se alguém já virou Ambu Você sabe de alguém que virou Ambu? Hum, não me falaram nada Ah, então provavelmente Sei lá, deve ter sido o Inê e tal Fazendo algum teste pra alguém Ó uma coisa assim Bom, vou derrotar ele aqui E aproveitando que o meu modo ainda tem 400 segundos Eu tenho que correr Hum, tá Derrotei o Sai Vamos ver Calma, agora eu tenho que fazer o que? Eu tenho que falar com ele Depois disso a gente vai mandar ir atrás de cada Ambu, de cada Vila Isso vai ser muito chato Ai, ai, tá Eu tenho que esperar o Sai voltar Tomara que ele não demore muito pra voltar, hein Eu tô meio sem paciência Aí Ah, deixa eu ver Agora eu tenho que ir No Ambu da Areia Sunagakuri Ai, ai, tá Você vai derrotar ele? Eu tenho que derrotar o Ambu de todas as Vila Esse que é o problema dessa missão Muito, muito chato Ah, é tipo a missão do Jonin, então Sim, só que é pior Porque é com o Ambu Eles têm mais vida É mais difícil de matar eles Nossa, que chatice Uhum Bom, vamos ver aqui Tá bom Sharingan se usando Eles têm muita vida E tipo, eu tô andando treinando aqui, né Porque, ó Deixa eu até pular aqui um pouquinho Porque eu tô até com mais TP aqui Porque a Warp Woodman tem as missões que a gente fica fazendo, né Dá bastante TP pra gente Então deixa eu ver aqui Vem cá Tem uma forma de bugar esse Ambu aqui Mas acho que eu não preciso não, sinceramente Eu, sinceramente, não faço a menor ideia Mas eu acho que eu sou Eu consigo acabar com qualquer um em apenas dois golpes Qualquer Ambu? Tô brincando, tô brincando Não faz eu bater em ninguém, não Eu ia falar pra você bater no Ambu da nuvem Que é justamente o último Ambu que eu vou ter que lutar contra Ah, calma Derrota ele, eu sei que você consegue Ô, Bruno, deixa eu perguntar um negócio pra você Hum É, por acaso, assim Só por acaso Você sabe de onde eu posso começar a minha missão de Jonin? Ahn A de Jonin Um Eu acho que é com o Kakashi Lá no início da missão da Na Warp Konoha Será? Eu tenho quase certeza que é com ele A segunda é com o Shikamaru na academia E a terceira É com o Asuma na frente da Lola de Flores Da Kurenai e da Inu Tá, agora Ah, é verdade Eu tenho quase certeza Porque, tipo, eu fiz faz pouco tempo, né Então, se não me engano, era isso É isso mesmo Você tá certinho Aí, ó, viu? Quando o cara sabe, ele sabe, né Não tem nem o que falar Eita, calma Aí, boa Vamos lá Derrotar o Ambu da Pedra agora Ai, ai Complicado é isso Tem que ir em todas as vilas pra virar O Ambu E aí, no próximo episódio Só poder virar um Nuke Nin Pra poder começar A fazer a saga do Do Jambu E, finalmente Ganhar, tipo, muito, muito TP Sério, quando eu chegar na saga do Jambu Eu vou ficar muito, muito forte Você não tem ideia, Bruno Ah, muito quanto? Ah, digamos que Dependendo do meu nível de força Que eu tiver na hora Talvez eu Chegue rápido em Mil de status Sem modo Caramba É tudo porque Tipo, eu tô Eu tô no meu campo aqui, né A galera sabe Quem, tipo, já me conhece Sabe que Eu tô meio que na vantagem aqui Jogando nesse mapa Com todos aqui, né Porque Bom, pra quem não sabe Eu tenho uma longa história Nesse mapa aqui Então eu tenho muitas vantagens Eu sei de muita coisa aqui Agora o Ambu da Nuvem É Kumogakuri Depois eu adquiro o Gakuri Depois eu adquiro o Gakuri Depois eu adquiro o Konoha Depois é o Kakashi, né Esse aqui é o Jonin E o Ambu fica aqui Em cima dessa montanha Era pra até ver Que eu tô indo Uns lugares aqui Tipo, que ninguém Nunca espera Que vai ter alguma coisa Mas, tipo, geralmente Tem uns carinhas aqui É, muito nada a ver O lugar, né Tá, o Ambu não tá aqui Então é sinal Que a gente tirou ele daqui Deixa eu ver É, calma aí Eu vou ter que achar ele aqui Porque pelo visto Ele tá bugado em algum lugar Aí eu vou ter que procurar ele aqui Então Ah, não, ele tá ali, ó Achei Achou? É, não sei se alguém jogou ele lá Ou se trocar ele de lugar Mas eu sei que ele tá aqui, ó Beleza Acaba com ele, então Uhum Vou ter que acabar com ele aqui Porque O problema desse Jambu agora Que eu tô lutando É que ele vai dar mais dano Mas eu tenho o Susanoo Porque eu tenho a vontade De ser o Tihra E é muito bom isso aqui Porque além de Sharingan Eu tenho uma defesa Tipo, praticamente impenetrável É Esse Susanoo é bem forte Uhum Você vai ver Quando eu deixar minha skill Ninjutsu Tipo, no máximo Eu vou ter a forma perfeita Do Susanoo Eu quero ver isso acontecer É, quando tiver a forma perfeita Do Susanoo Você vai ver Porque tipo, cara Eu vou ter tipo Mano, sinceramente Eu vou ter Tipo, uma força muito Muito grande Eu vou ter tipo Sabe, acho que Mil de status Só com o Susanoo Que eu vou ter Tá, deixa eu ver Agora o Umbu da Nuvem Eu tenho que falar com ele Ó, porque O meu Susanoo em si Deixa eu ver Ele aumenta Quase que nada Do meu negócio Então, ele não é tão bom Não, tipo Ele me dá mais defesa Tareado Mas, tipo Quanto que tá Seu status, normal? Normal? Eita Eu fiz besteira Calma Eu fiz besteira Normal não tem como ver Porque eu tô com a marca Na maldição E não aparece Quanto que eu tenho De status normal Enquanto estiver usando ela Entendeu? Aí eu tenho que esperar um pouco Não, de boa, de boa Mas, chutando assim Você tá quanto? Uns 300 Ah, então você já tá bem forte Eita, bugou tudo aqui Aí Eu chuto que eu tô com uns 300 Algumas coisas em 400 Por aí Você tá bem forte então já É É porque Tem que ficar forte, né Pra virar Ambu logo Isso tem razão Isso você tem razão Ah, eu tô derrotando O Jonin da Nevo Eu sou burro Tá, derrotei ele aqui Agora eu vou ter que Achar o Ambu da Nevo Isso que eu tô cego Caraca Tá, deixa eu ver Não, é porque eu fiquei cego aqui Por causa do Ambu da Nevo Tá, agora O Ambu da Nevo não O Jonin da Nevo Agora deixa eu derrotar aqui O Ambu da Nevo Hum Mano, eu não sei Quanto que eles tem de vida Eu acho que é 300 mil 400 mil de vida Caramba Tenho certeza Aham Não tenho certeza Mas acho que alguma coisa Tipo isso Olha, é bastante É, bastantezinho Mas tipo, ainda assim, né Eu tô tentando aqui É, derrotar tipo O Ambu da Nevo Tipo, meio que tranquilo Só que É difícil Vou falar pra você que é difícilzinho Porque Ele tá começando a tirar Bastante vida E eles estão durando Bastante tempo Minha stamina até acaba Antes de derrotar ele Tá, agora Mas você acha que você consegue Acabar com ele? Ah, já acabei com ele já Ah, então eu te gosto Agora O último que falta no Minho É o Kakashi Eu tenho quase certeza E depois eles vão virar Ambu Pelo menos eu espero Que seja isso Vamos ver E É, agora eu tenho que derrotar O Kakashi É, é isso mesmo Vou lá derrotar o Kakashi Agora Hum, tá E o que você tá fazendo? Eu não cheguei lá ainda Mas acho que é tipo Uns 400 mil Você tá fazendo sua missão Pra virar de um ninja? Não, eu tô aqui em Konoha Treinando nos Woodmen Hum, entendi Tá, então ó Deixa eu vir aqui Porque eu tô com 6 mil de TP E acho que eu vou Aumentar o meu Acho que eu vou aumentar Ah Breno Hum Na verdade não é bem Konoha É, né Aquela Warp Woodmen Que é muito boa pra treinar Aliás, e é lá onde Eu acho que todo mundo Pega TP, né É, cara Eu vi agora um negócio aqui Tipo, eu tava achando Que eu tinha bastante MND Mas não Eu tô um pouco sem Vou upar bastante aqui Minha MND Pra ter mais Porque eu preciso de muito Pra poder Focar nos negócios aqui Mas vai ser meio que de boa Ah, deixa eu pegar Essa missão daqui também MND é bem importante, né? Uhum Vou pegar essa missão aqui também Que essa missão aqui é importante Que me dá acho que 50 de status em Cada coisa Se não me engano Que, sério? Aham, deixa eu ver Essa aqui me dá 50 de status em Em ninjutsu Não, essa aqui em Genjutsu Ninjutsu Taijutsu Eu tenho que ir atrás Desse negócio, tá Aí agora Eu tenho que ir atrás Do Kakashi Que tá aqui Em cima dessa árvore Não tá? Hum Não, ele não tá aqui Ele sumiu também Ué, cadê o Kakashi? Ele não tá aí não? Não Ué Será que trocaram de lugar? Não é possível Talvez sim Ai, ai Tá, agora eu vou ter que procurar o Kakashi Já não bastava essa Era só uma coisa que faltava Tá bom Vou lá então procurar o Kakashi agora Então galera Achei aqui o Kakashi Ih, mano Ele tava num outro lugar Ele tava num campo de treino Não tem nada a ver Tá, deixa eu ver aqui Pelo visto O Kakashi Tipo Ele tá Ele tá muito forte Então eu vou ter que bugar ele, ó Bater nele aqui Ele é forte? Ele tá fortinho Até com a sua marca da maldição? Não, minha marca já acabou Ah, já acabou já Ele tá fortinho Ai Ele me bate até aqui? Não, aqui ele não me bate não Tá Agora ele não me bate mais Pronto Só quero ver aqui Se eu vou conseguir tirar dano dele, né Porque Pelo visto Eu tô tirando bem pouco Porque ele regenera bastante E ele tem 400 mil de vida Caraca Ah, mas você já tirou bastante Ele tá com 130 É, graças a Deus É a minha espada Que ele tem 6 mil de dano Vamos vir aqui Vou derrotar o Kakashi Ah, vai, vai, vai Queria tanto Querer minha marca ainda Foi Boa, derrotei Deixa eu ver aqui Agora eu preciso Falar com ele Que ele fica aqui em cima Tá, vamos ver Tá bom Falei E pronto Virei Ah, ganhei um negocinho aqui Tipo, sabe Ganhei uma roupa da Ambu Que eu não vou querer usar Sachi feia Ganhei uma maçã dourada Mais shuriken gigante Será que é maçã dourada? Sei lá Maçã dourada encantada E eu ganhei uma Katar Ambu É tipo uma Kunai da Ambu Só que é do Asuma Ah, se você quiser Pode ficar Dá 600 dano Não, eu já tenho uma melhor Então tá Que essa aqui Ah, não vou usar mesmo Então Ah Deixa eu derrotar esse bichinho aqui Toma Tá Então pronto Agora é isso Eu ganhei agora Aqui eu sou Ambu Se não me engano A-U Então eu sou Ambu agora Já posso correr Pra virar Nukenim E já posso alheçar a Ambu Então no próximo vídeo Eu vou começar A virar Nukenim Já vou alheçar a Ambu Pra gente poder Começar a dar início A nossos planos Pra, mano Poder virar Realmente Tipo Um renegado Virar um mercenário Zão bolado Então É isso aí galera Nos vemos no próximo vídeo Se inscreve aí Deixa o like E é isso Vamos lá E fui Tchau